Abertura 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 Me guiam dentro da escola Seus pés me abrem no caminho Eu sigo e nunca me sinto só Seria assim o sonho que a mim É o seu ser de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até comigo, filho Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu risco é tão feliz contigo Meu melhor amigo é comigo Pra gente cantar, pra gente dançar A gente não se cansa De ser criança Pra gente brincar Na nossa interna infância Seus pés me abrem no caminho Seus pés me abrem no caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim o sonho que a mim Você é assim o sonho que a mim Você é assim E a minha mãe